Já um desenho da igreja É nesse tempo quem cansa a virgem santa E o amor permeia É lá quem ouve as pungentes São os crentes da minha aldeia A rapariga brindada Que foi beijada naquela emida Há um deitado que diz Serás feliz para toda a vida A rapariga brindada Que foi beijada naquela emida Há um deitado que diz Serás feliz para toda a vida Serás sempre um mar de fulis Lindo e rindo e no dia amor Terá a bênção dos céus Terá em dia Porque aquela igreja Que vês sozinha Além da terra É de onde saem casados Namorados da minha terra A rapariga brindada Que foi beijada naquela emida Há um deitado que diz Serás feliz para toda a vida A rapariga brindada Que foi beijada naquela emida Há um deitado que diz Serás feliz para toda a vida A rapariga brindada Que foi beijada naquela emida Há um deitado que diz Serás feliz para toda a vida